Você é pai, mãe ou responsável por criança ou adolescente que estuda em escola particular? Prepare o bolso porque o reajuste da mensalidade do ano que vem deve vir acima da inflação. Um levantamento divulgado pelo jornal Folha de São Paulo revela que o aumento médio deve ser de 10,9%. O índice foi apurado por uma consultoria especializada com base em informações colhidas em 680 escolas de todas as regiões do estado de São Paulo. Sondagem do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de São Paulo também aponta para reajuste entre 10% a 12%. As informações da reportagem são referentes ao estado de São Paulo, mas como é a unidade da federação mais populosa, pode servir de referência para as demais. Segundo dados do IBGE, no acumulado dos últimos 12 meses até setembro, a inflação oficial foi de 7,17%. Alguns fatores ajudam a explicar por que o reajuste tende a vir maior que a alta do custo de vida, como a alta da inadimplência no pagamento das mensalidades e também o fato de muitas escolas ainda terem dívidas de empréstimos que precisaram fazer em meio à pandemia, seja para cobrir problemas de fluxo de caixa ou para investir em equipamentos e infraestrutura que se fizeram necessários naquele momento. Da Rádio 2, Milena Abreu.